E aí curiosos, beleza? Hoje um vídeo um pouco diferente aí do que eu tô habituado a fazer aqui no canal, né? Um vídeo de unboxing aí da nova aquisição que chegou aqui no canal, né? Pra melhorar aí a qualidade dos vídeos, né? Das lives também que eu venho fazendo eventualmente aí também. Esperei um preço legal aí pra adquirir a 4060 RTX aí da Asus Atlas Shark. E acabou de chegar, eu vou fazer esse unboxing aqui com vocês. Lembrando que não é uma review, tá? Sou completamente leigo ali nesse assunto. Quando o assunto é placa de vídeo, é a primeira grande placa de vídeo aí que eu tenho. Primeiro também passar aqui no detalhe da caixa, né? Aqui atrás. Não sei aí se tem alguns entusiastas que tem mais curiosidade de saber o que tá escrito aqui atrás. Vou passar rapidamente. Pra mim aqui a maioria das coisas tá em grego. Eu sei que algumas coisas aí, né? Algumas tecnologias são bem interessantes aí, como o DLSS3, né? Que é muito interessante aí, uma tecnologia nova pra aumentar ali uns FPS, né? Tem aqui também NVIDIA Encoder. Muita gente elogia muito essa série, né? De placas ali. Acho que a partir da 40, né? Devido a essa questão das transmissões, né? Dos live streams aí e tudo mais. E a gente vai ter também 8GB de VRAM, né? Que é uma coisa que muita gente acabou reclamando quando essa placa saiu, né? Porque a 3060, por exemplo, que tem um preço quase similar a essa daqui, né? Ela já tem ali dos 12GB de RAM. Mas não são tantos jogos hoje em dia que exigem, né? Que a placa precise ter tanta RAM assim, né? Então talvez seja mais uma questão pro futuro. Acho que essa é uma boa escolha ainda pra quem quer começar aí, né? Assim como eu, eu tinha uma 1050 Ti. Quem quer dar uma evoluída aí, acho que a 4060 é uma excelente escolha. Aqui ali também a gente tem 4 entradas, né? 2 de HDMI, 3 de DisplayPort. É a mais recente aí, né? Por mim, eu preferia que tivesse 2 HDMI e 2 DisplayPort, né? Mas dependente disso também a minha tela ali é HDMI, né? Então como eu só tô usando uma agora, eu consigo conectar ali de boa. A gente vai começar aqui já abrindo ela então. Eu não abri, guardei a ansiedade. Tava trabalhando aí de tarde, guardei a ansiedade agora pra noite pra abrir aqui com vocês, tá? Vamos lá então. Começando aqui com essa questão do lacre. Eu não gostei muito desse lacre não. Achei ele meio esquisito. Tomara que tenha aqui realmente a placa e não seja um bloco de tijolo. Que aí vai estragar totalmente aqui o meu unboxing. Ou eu vou viralizar também e parar aí nas redes sociais como o cara que comprou uma 4060 e chegou um bloco de tijolo. Vamos ver o que vai dar aqui dentro. Bom pessoal, caixa aberta aqui. Fiz o máximo possível pra não rasgar, né? Às vezes eu deixar de recordação aí, de lembrança, né? Guardar uma outra coisa aqui dentro também, né? Vamos ver aqui. Eu vou abrir com vocês, hein? Eu ainda não puxei essa parte. Ah, olha aí a plaquinha. Eita, nóis, hein? Que beleza. É aquilo também, né? São três fãs. Uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar também. Eu gostaria muito de pegar uma placa de vídeo de três fãs. Eu acho bem bacana. Não sei se faz tanta diferença nessa tecnologia aí da 4060, né? Que ela tem. Que é uma placa que já não esfria tanto, assim. Na verdade, ela não esquenta tanto, né? É uma placa que ela não esquenta tanto. Então, realmente, talvez três fãs não seja tão necessário assim. Tão diferente de uma com duas fãs. Mas mesmo assim, é praticamente o mesmo preço aí, né? Mais pra frente eu falo pra vocês quanto que eu peguei essa daqui. E vamos tirar ela daqui, né? Vamos ver como é que ela... Como é que ela é. Tentar tirar aqui enquanto eu gravo pra vocês. Ela é bem pesadinha, viu? Gostei. Isso me dá uma confiança com o material, sabe? E vamos tirar ela daqui do plástico pra ver como é que ela é. Ah, antes disso, né? Também só passar aqui pros curiosos, né? Ah, tem alguma coisa aqui. Eu achei que não ia ter nada. Vamos dar uma passada por aqui. Vê o que tem. E tá aí, pessoal. Tá aí a placona. Tentei abrir o plástico como se fosse um pacote de salgadinho, mas ele não abria não, cara. De jeito nenhum. Plástico bem resistente que ela vem, tá? Tem uma espécie de película aqui na frente ainda, né? Que eu vou tirar. Eu sei que as entradas são aqui, né? Nessa parte. Onde tem o HDMI e os três DisplayPort. E tá aqui. Ela tem o plástico aí, então. Bem bonita, cara. Bem bonita mesmo. E aí eu vou fazer uns testes também em alguns jogos que eu tenho aqui. Pra ver como é que ela desempenha, né? Não é só um produto pra ficar visualizando, né? Mas também pra ver como é que é em relação a rodar jogos. Então, já vamos pra lá. PC, então. Já vou colocar ela aqui. Já vou instalar. E já vou fazer esse teste aqui com vocês. Bom, já vamos começar aqui testando Fortnite. Que é um dos jogos que eu mais tenho jogado esse ano aí. Passar aqui pra vocês verem as configurações, né? Que eu deixei aqui. Basicamente as que o próprio Fortnite mesmo já indicou que seria o ideal, né? Pra eu estar jogando aqui, né? E tá, acho que priorizando a qualidade, inclusive. Já com esse NVIDIA DLSS, né? Que é da tecnologia da placa aí e tudo mais. Novamente as configurações do meu PC estão aqui na descrição, tá? Pra vocês darem uma olhada. E vamos aqui testar em jogo, então. A gente já pode ver o mapa completinho aqui. Com esse... Quando eu finalizar o teste aqui dessa pré-definição. Coloca o jogo tudo no máximo pra gente ver como é que pode rodar aqui. Lembrando que eu também tô fazendo a gravação e tudo mais. E assim que a gente... Que ficar um pouco mais claro aqui, dá pra gente até... Aumentar as configurações nessa partida mesmo. Colocar tudo no máximo. Tentou a fugir, mas não deu certo. Vamos colocar aqui, vai. Colocar tudo no alto, pessoal. Tudo no alto, no máximo. Tudo no épico. Vamos ver como é que fica o jogo. É, tá lindíssimo, pessoal. Acho que o FPS caiu um pouco, talvez. Ainda tá excelente, né? Claro, mas... Talvez a gente perca um pouco de FPS. Não sei, mas realmente... Pessoal, lindíssimo. Muito bonito. Olha só que coisa linda, pessoal. Muito bom mesmo. Excelente. Vem me rodando super liso aí. Super bonito também. Bom, então eu creio que é isso, pessoal. Fortnite super aprovado aí, ó. Super bonito. Muito lindo mesmo. Rodando certinho ali. Na casa dos 130 FPS. 125. Com tudo no máximo ali, né? Tudo no épico. Dá pra gente ir já pro próximo game. E bom, pessoal. Tamo aqui, então, no segundo game, né? A gente vai jogar agora a Tekken 8. Que eu tô mostrando pra vocês da maneira que eu tô jogando aqui, tá? Completamente alta mesmo. Esse upscaling de DLSS quality. Tudo no ultra aqui. E... Vamos pra cima aí. Jogo extremamente bonito, cara. Esse jogo é lindíssimo. Um dos jogos mais bonitos de luta aí recentemente, com certeza. Eu não sei se vocês estão tendo essa sensação. Eu testei esse jogo ontem. Já? Eu tô com a sensação de que ele tá um pouco travado, assim. Eu não sei se é uma sensação porque eu tô muito de perto aqui. Se no vídeo também vai pegar. Eu tô vendo que tá fixo ali ainda, né? O FPS. Mas, mesmo assim, eu tô com uma sensação, sabe? De que ele tá um pouco menos fluido. Eu não sei se é isso do jogo também, essa sensação. Deixa nos comentários aí se vocês estão tendo essa sensação também. Vocês conseguem perceber. Boa. Primeira luta aqui finalizada, então. Testado. E aprovado, né? A gente vai agora ali pro menu. Vamos escolher uma outra configuração. Mas é aquilo, né, pessoal? Eu acho que nesse modo performance... A gente não vai ganhar performance. Ele tá fixo a 60 FPS. Eu não sei se vai realmente fazer alguma diferença, né? O DLSS Ultra Performance. É, mas ainda assim eu... Tem aquela sensação mesmo do começo, pessoal. Realmente, essa questão de tá... No modo performance não influenciou nisso, não. Bom, é isso, então, pessoal. Finalizamos aqui. Teste do Tekken. Gostei bastante. Ainda acredito que aquele modo DLSS... Qualidade é o melhor mesmo que a gente tem aqui. Pra utilizar nesse jogo. E... Bora aqui pro próximo teste, então. E estamos aqui no nosso terceiro jogo de teste. The Witcher 3 Wild Hunt. Que teve aí recentemente uma atualização pra nova geração, né? A gente já vai começar... Pessoal, colocando tudo no mais alto possível. Colocar no Ultra já. Vamos ver como é que o jogo desempenha aqui, então. Olha aí, pessoal. Que maravilha, hein? Jogo bem bacana. Tá muito bonito. A gente vai entrar um pouco na cidade lá também. Aí, pessoal. Chegamos aqui dentro, ó. Já começa a ficar ali na casa dos 80, né? Isso com aquela configuração no Ultra que a gente fez, né? Já foi pra 70 aqui. Um jogo um pouco escuro, né? Em algumas regiões aqui. Mas... Rodando direitinho, né? Colocar uma configuração mais acima. Bom, pessoal. Até peço desculpas. Eu acabei esquecendo de tirar a minha câmera, né? Agora que eu vi. Agora já tá sem já. Dá pra gente colocar aqui nas configurações com Ray Tracing. Beleza. Já ligou aqui. Já ativou. Nossa. Aqui o jogo fica muito bonito, pessoal. Fica muito bonito. Ainda assim, eu acho que ele tá com uma sensação um pouco estranha. De... Serrilhado, sabe? De ruídos, assim. Mas o jogo fica bem bonito. Ele fica ali na casa dos 30, né? Assim, realmente fica bem bonito. Aqui pra finalizar, eu vou colocar um que eu acho que pode ficar interessante. Eu não vou ligar o Ray Tracing. Eu vou ligar o DLSS em qualidade. Aí, ó. Assim já tá bem bacana. Acabou caindo ali um pouco, dando uma queda. Mas tá muito bonito. Nossa, pessoal. Esse aqui ficou bem legal. Com o DLSS ligado ali. Nossa, ficou bem bonito, pessoal. Talvez aí um equilíbrio entre esse aqui. Tirar alguma coisinha. Pra ter um pouco mais de FPS, talvez. Mas realmente esse aqui é um... Uma categoria já que... Melhora a qualidade do game, sabe? Ah, bacana, hein, pessoal. Ó, interessante. O jogo fica bonito e ele ainda gera... Quadros. Agora tá 100 FPS aqui. Bem bacana, hein, pessoal. Talvez esse seja o caminho mesmo. Interessante. Gostei bastante. Fiquei bem feliz aí com o resultado, viu? Bem legal mesmo. Agora, vamos pro próximo e último jogo da nossa lista de testes aí. E é isso aí, pessoal. Tamo aqui pro nosso último teste. Tô com algumas configurações aqui já. Tá tudo no alto mesmo. DLSS Super Resolution, em qualidade. Giração de quadro por DLSS, que eu acho que é o 3.0 aqui da placa, né? Qualidade da textura. Não sei por que que tava embaixo aqui, mas é alto. Tem até um preset aqui que eu achei engraçado. Essa qualidade de reflexos de espaço da tela. Psicopata. Então, tudo no alto. Vamos pro game, então, pra vocês verem como que roda. Olha como o jogo tá denso de pessoas, pessoal. Olha quanta gente que tem aqui. Vocês verem ali, ó. 123 FPS aqui na cidade. Rodando muito liso mesmo. Super bonito também. Qualidade completa aí. Eita, nós. Nossa, que doideira. Eu aqui tô jogando com o Ray Tracing desligado, né? Mas eu vou ligar também o Ray Tracing pra vocês darem uma olhada pra ver como é que roda aqui. Beleza, pessoal. Vamos ligar o Ray Tracing aqui. Ray Tracing no Ultra. O jogo fica realmente muito bonito, pessoal. Vocês podem ver o traçado de raios aí, né? Ray Tracing. Como exatamente tudo tem uma luz muito forte. Só que mesmo assim, eu acho que não é o ideal pra jogar aqui, não. Podem ver que ali já cai bastante o FPS. Eu prefiro ter o ganho de FPS com um jogo bem bonito mesmo. Sem precisar desse Ray Tracing, sabe? Tá aí, pessoal. Testado e aprovado. Esse é o Cyberpunk 2077. Tanto no DLSS 3.0 Ultra, quanto com o Ray Tracing também ativo. Bom, meus amigos, então é isso. Esse foi aí o unboxing, né? Eu espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido aí. Vê um pouquinho mais de perto aí, né? A placa junto comigo. Antes mesmo de eu comprar essa placa, eu vi alguns vídeos também. Então, pessoas me ajudaram na decisão, né? Na tomada de decisão em comprar ela. Eu consegui pagar ali na Black November da Kabum 2.282. Eu testei poucas coisas dela ainda, mas o pouco que eu vi já me deixou muito satisfeito, muito feliz. E é isso. Muito obrigado pelo acesso. Muito obrigado a todos vocês aí que assistiram. Obrigado aos membros do canal que estão sempre apoiando aí. Se torne um membro também, caso você goste aqui do conteúdo, queira ajudar o canal a crescer cada vez mais. Você será muito bem-vindo. Se não, também pode só deixar o seu like, um comentário aí. Compartilhar com seus amigos também que estão pretendendo comprar uma placa similar. Ou ela mesmo, né? Esse modelo da Atlas Shark aí, né? Que eu tenho certeza que eles vão gostar aí do vídeo também. E vão também aí tirar qualquer dúvida que eles tenham em relação aí à composição, né? A arquitetura dessa placa aí, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo acesso, pelo carinho de sempre. Tudo de melhor na vida de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!